Música Nós levamos o objetivo Caralho Caralho, nos matou ainda A Lida Nossa Senhora Vai lá uma guerra de cavalo aqui agora. Matei! Esse transporte é um deles! Sai para cá! Ui! Boa! Nossa senhora! Que bala! Cadê? Cadê? Nossa! Esse cara é ruim viado! Estou fazendo a preguiça! Sobe! Ui! Nós temos perdido o Objetivo Charlie! Ah! Nós temos perdido o Objetivo Charlie! Nós temos perdido o Objetivo Charlie! O que vocês pensam? Nós temos perdido o Objetivo Charlie! Nós temos perdido o Objetivo Charlie! Segura na arma sozinho! Entendi! Vem que é nosso! Só uma! Ah, meu Deus do céu, eu nasci pra jogar esse jogo. Toma. 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 Que a bala é... Ui! 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 Eu morri. Toma. Dezessete barra quatro. Ó, ó o coco, ó o coco. Não boia esse coco pra mim, não cobre o outro aí. Toma. Nossa! Como é que eu to ligado? Nossa senhora, no escopo. É tiro. Nós estamos perdendo o objetivo de Atleta. To levante de trás? Toma. Nós estamos perdendo o objetivo, George. Cuidado. Toma. Dois. Três. Tevei três campos de uma vez só. Mano. Vamos ser humilde, hein? Eita porra. Tchau. 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 Tchau.